Yuri Gabi, então chega pra cá, DJ Talizian que vai te controlar Empina essa bunda pra trás e começa a chacoalhar SS Kika vai no alto e joga o bumbum E Yuri Gabi, então chega pra cá, DJ Talizian que vai te controlar Empina essa bunda pra trás e começa a chacoalhar Pata, 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 pata DJ Talizinha Quadradinho, rebolada Quadradinho, rebolada SS Kika vai no alto e joga o bumbum Boa noite.